Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e se não mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, rapaz, não custa nada, é de graça, gente, se inscreve aqui e hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre uma arma que acabou de ficar pronta, a Keres dupla, uma arma legal, rapaz, tá vendo aqui, ó, eles estão aqui na minha foja, tá? Então estamos aqui com a nossa Keres dupla, prontinha, tá? Vou mostrar onde eu farmei ela, as porcentagens e o quanto tá custando pra vender, se você quiser fazer, beleza? Bom, eu vou vir aqui no meu codex, tá, não diz mais nada, e vou mostrar pra vocês aqui sobre as nossas arminhas, tá? Vou vir aqui no universo e temos aqui, ó, armas, beleza? Vou clicar em nossas arminhas e aqui na barrinha, vou descer lá embaixo, tá? Eu deixei aqui em nível e mostra o que eu não tenho. Essas duas armas eu tenho que fazer ainda, eu tô com uma preguiça fazer essas duas armas aqui lá em Zariman, tudo bem, tá? E essas aqui vieram com a nossa Cora Prime, beleza? Depois eu mostro um pouquinho sobre isso aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre a Keres dupla, tá? Infelizmente, gente, é uma arma de maestria 14, mas é uma arma muito boa, porque você pode perceber aqui, ó, chance crítica, 32%, status 24, rapaz, ela é a Krona, então, dá pra brincar essa arminha aqui, tá? Vamos ver quanto custa essa arma pra vender? Se você for uma SIA 10, 12 e não tiver peça de ter essa arma e você quiser vender, dá pra conseguir umas boas platinas, tá? Deixa eu só trocar de monitor aqui e vou dar uma olhadinha o quanto tá custando essa arminha aqui, vamos dar uma olhadinha lá, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês o link desse site, que é o Warframe Market, tá? É onde você pode vender pra outros players. Essa arma, tá, gente? Ela tá sendo vendida por 150 platina, tá? Só que é o seguinte, gente, tá vendo aqui, ó, Keres dupla, certo? Você vai precisar de dois cabos, duas lâminas e um BP, show? Pra poder tá vendendo, são cinco partes pra você vender pra outros players, show de bola? Então, deixa eu tirar o nosso monitor aqui e deixa eu dar uma olhadinha aqui nas relíquias dela, show? Vamos lá. Aonde que você vai formar ela, tá? Vou vir aqui, tá no universo, vou vir aqui em relíquias e vou dar uma olhadinha aqui e vou escrever Keres, Keres, tá vendo? São três relíquias, tá, gente? Lembrando, uma vem o BP, tá? Essa axe aqui, ó, essa axe aqui, ó, ela vem o que nela? Ela vem a lâmina, lembra? Tem duas lâminas, certo? Se você vem aqui pra nossa Meso V7, você precisa o que dela? Deixa eu ver aqui, Prime Cabo, precisa de dois cabos, tá vendo, ó? E aqui a Neo D5, Neo D5 vem o que? Vem o diagrama, tá? Então, só que o diagrama dele é dourado, show de bola, o resto é tudo prata, né? Vamos ver aqui se é prata, aqui o cabo dela, é o cabo, né? Aqui é, o cabo dela são dois prata, nem tão ruim, e essa axe aqui é bronze, beleza. Tá, então é o seguinte, aonde tem a Axis G8, com mais facilidade, tá? Tá vendo aqui, ó, Netuno, Europa, Júpiter, Plutão, Héris, Void, Fortaleza, Curva e tal. E vou dar uma olhadinha aqui no aplicativo que eu tenho aqui, rapaz, é, rapaz, vamos dar uma olhadinha a porcentagem que vai ser melhor. Vou tocar de monitor aqui e vamos para o outro, eita, fui com outro monitor, é o monitor 3. Desculpa aí, falha a nossa, falha a técnica. Vamos lá, Axis G8, tá? Então, estamos aqui na nossa Axis G8. Vamos dar uma olhadinha na Axis G8 aqui, ó, aonde tem mais chance de vir. Bom, em Héris, gente, tá vendo aqui, em Héris, tá? Na rotação C, é uma missão de interceptação, 14%. Aonde eu peguei mais, gente, tá? Então, você tem aqui, ó, se quiser marcar aí, tá, gente? Héris, missão de interceptação, tá vendo? Héris, Chine, tá vendo? Na rotação B, Héris, Chine, rotação C, tá? 14%. Eu farmei na Lua, beleza? Na Lua, é uma missão de interceptação, interferência, desculpa. É interferência, tá? Na Lua, vou até mostrar aqui pra vocês aqui, ó, aonde foi que eu farmei ela. Tá, mas eu vou mostrar, na Lua, né? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui o monitor, deixa eu tirar o monitor aqui. Sempre eu confundo. Vamos lá. Aonde você vai estar farmando essa Axis aqui, ó. Lembra, Héris, né, tem mais porcentagem, né? Então, você vai ter que vir aqui em Héris, tá? Héris, missão de interceptação, resgate, defesa, defesa móvel, sobrevivência, não, cadê aqui? Resgate, colmeia, captura. É, esqueci o nome daquela missãozinha. Onde eu farmei mais, com mais tranquilidade, gente, se você puder fazer? Eu farmei aqui, ó, a minha Axis. Vou aqui na Lua, tá? Na Lua, Apolo. Vem muita Axis aqui, gente. Geralmente, eu pego aqui, ó, 40 minutinhos, eu pego aí umas 8 a 10 relíquias Axis. Tá? Então, foi aqui que eu peguei bastante essa Axis. Show de bola? Agora, vamos ver a outra relíquia lá. Ali, o mais fácil é ali em Apolo, eu acho, tá? Vou ver aqui no universo de novo. E vamos colocar Héris aqui. Héris. É uma arma muito boa, viu? Vou trazer um vídeo sobre ela, tá? Meso V7, tá? Meso V7 é a mesma coisa. Vem, ó, tem uma infinidade de lugares. Vamos dar uma olhadinha no aplicativo? Qual é o lugar que mais cai aqui, ó? Vamos lá. Poxa, saí aqui um pouquinho. Eu tô com o Discord ligado. Nossa, Meso V7. Meso V7. Tá aqui, ó. Meso V7. Saturno Helena. Uau! Missão de defesa. Deixa eu só fechar aqui, senão vai ficar... A gente, a pessoa é entrança ainda, né? Pera aí. Deixa eu sair só do Discord rapidinho. Que eu tô no Discord, senão vai ficar entrando uma sala que não tem nada a ver. Pera aí. Deixa eu fechar uma sala qualquer aqui. É, rapaz. A gente não grava, né? Pronto. Deixa aqui. Assim não vai fazer assim. Blum, blum. Bom, vamos lá. Voltando, né? Meso V7. Então, aqui em Helena, rapaz. Olha só. Defesa. Saturno Helena. Vamos dar uma olhadinha ali no mapa? Legal isso aqui, hein? Hum, rapaz. Eu não sabia que era tão fácil pegar ali, não, viu? Eu vou fazer lá. Eu fiz em outro lugar. Talvez o aplicativo mostra certinho, rapaz. Você vai vir fazer aqui, ó. Saturno Helena, tá? O legal também aqui, gente, você vai pegar também o Célula Oroquim. Tá? Beleza? É rotação. Deixa eu botar aqui. Rotação o quê? Rotação A. Hum, rotação A. Tem Cédia também, tá vendo? Cédia na defesa. Tem interferência também, tá vendo? Encapa a Cédia, tá? Então, ó. Saturno e Cédia são esses lugares. Depois que você vai marcar aqui, ó. Você dá um pente. Se você quiser copiar a parte da telinha ali, símbolo do Windows, Shift S, você marca como se fosse um parte e copia. Beleza? Deixa eu dar agora uma olhadinha na outra, na nossa última relíquia, né? Vamos lá. Fechar aqui. E não menos importante, né? Rapaz, Helena cai bastante, hein? Olha. Porque isso me surpreendeu. Eu não farmei lá, mas eu vou farmar agora lá. Vou ver aqui o universo, tá? Vamos lá colocar agora a nossa Keres aqui de novo. E por último, Neo D5. Neo D5. Beleza? Tem bastante lugar, hein? Vamos dar uma olhadinha no aplicativo. Qual o lugar que ele mais... Diz que é mais fácil. Neo D5. Vamos lá. Neo D5, Júpiter, Calixto, Interceptação. Tá vendo, ó. Lua Apolo. Lua Apolo. Mas confesso que na Lua, gente, eu peguei pouca relíquia, viu? Na Lua eu peguei muito mais Axis do que Neo. Não vale a pena fazer. Pra pegar Neo na Lua, não vale a pena. Melhor você pegar as Axis na Lua. Agora tem Júpiter isso aqui, ó. Interceptação. Interferência, Interferência em Saturno. Júpiter, Calixto. Vamos dar uma olhadinha em Júpiter, Calixto? Isso vai ser legal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que vai ser... Eu acho mais indicado. Em Júpiter. Deixa eu só vir aqui. Ficou plum, 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 né? O negócio do Discord. Júpiter, Calixto. Deixa eu ver se vale realmente a pena. Calixto. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. É uma inição de interceptação. Vale a pena. Interceptação. Legal. Legal. Aqui é melhor com os amigos, né? Solo fica mais complicado, né? Solo vai ser... Se for na solo, ele vai ir na lua. E tem sede na capa também. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tô vendo lá no monitor. Tá vendo aqui, ó? Sede, tá vendo aqui, ó? Tá mostrando que também sede na capa. Tá vendo, ó? Vamos ver se seria uma boa sede na capa também. Deixa eu tirar aqui do monitor. E vamos lá. Sede na capa. Capa. Deixa eu ver se seria uma boa opção também. Capa. Interferência? É. Interferência também é uma boa. Aqui também. Seria legal. É uma boa opção. Pra quem for jogar solo, eu conselho você a fazer capa. Ó. Se eu for jogar solo. Capa é legal, né? E a lua também, solo é legal também. Pra poder pegar as axe. Show? Então, o que eu acho mais interessante, gente? Vamos lá. Voltar aqui, ó. Tu faria aqui na lua, polo. Pra pegar axe. Tu faria aqui sede na capa. Capa. Pra pegar a Neo D5. E a meso, você vem aqui em Helena. Defesinha. Falou, gente? Então, essas são as nossas relíquias, tá? Então, voltando aqui, ó. Um pouquinho. Deixa eu só... Nossa relíquiazinha aqui. Pra pegar a nossa queres. Eu vou estar fazendo... Vou estar buildando ela hoje, tá? E provavelmente amanhã, eu já vou trazer pra vocês o vídeo dela já buildadinha. Eu tenho o Riven dela, rapaz. Mas eu vou fazer um vídeo sem Riven, né? Lógico, né? Mas... Tá. Então, aqui nossas armas, né? E nossas relíquiazinhas. Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. E vão estar aqui nossa queres dupla. Deixa eu ver se eu já pegar ela aqui. Pra deixar a bichinha pronta. Vamos dar uma... Vamos ver se ela vem com forma, né? Aproveitar que tá aqui dentro, né? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Vamos ver se ela vem com alguma forminha aqui, ó. Vou reivindicar ela. Ela, né? Queres dupla. Reivindiquei. Vamos lá. Não tem mais nenhuma parte dela. Não tem. E vou ver como ela já vem aqui, ó. É, rapaz. Vou pegar com o Kong aqui. Vou equipar aqui a nossa queres. Queres. Vou equipar ela aqui. Bonitinha, né, meu rapaz? Então eu vou deixar ela pretinha, amarelinha. Que tal? Vamos aqui aprimorar. O que ela já vem já? Pô, ela já vem com duas polaridades. Olha. É, ó. Só gastar umas três formas aqui nela, tá, gente? Eu não tenho o Riven. Eu tenho o Riven? Vou comprar o Riven pra essa bichinha aqui, tá? Eu quero fazer um vídeo com o Riven sem Riven, tá? Então ela já vem. Ela vem muito boa, rapaz. Olha só. Rapaz. Salve, gente. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Fique aí. Quem for mais cerca todo de pra cima, pegue sua queres dupla. Que essa arminha aí vai ser legal. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. Valeu. Deixa o like no vídeo, hein? E lembrando, gente. Quem tiver que estar por aqui, ó. Se tu quiser fazer uma continha na The Live, é um local que eu faço lives de segunda a sexta, das 18 horas até as 23 horas, tá? Então, se tu quiser uma companhia, trocar ideia e acompanhar aí nossa evolução no game, no Riven, só vim aqui na nossa livezinhas. Espero você todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Falou? Deixa o like no vídeo e até mais na The Live. Viu, gente? É, essa arma aqui vai ser boa, viu? O pessoal aqui que eu tô conversando tá jogando aí. O pessoal gostou da arma, tá? Dizendo que ela e a Corona estão ali, ó. Tete a tete. Falou, gente? E também não esquece de você se inscrever no meu canal do YouTube, né? Poxa, o pessoal vem, assiste o canal, não dá like, não se inscreve, mas não custa nada, é de graça. Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.